Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro, capital, e falo direto da Edcaverna. Esse é o terceiro vídeo sobre a revisão geral desse pré-amplificador da Signus, CP1800X. Então eu vou dar continuidade aqui à troca dos capacitores e o restante dos trabalhos, ainda trocar os fios e outras coisas que tiverem que ser feitas aí, que eu vou descobrindo aos poucos, ok? Então na sequência eu vou mostrando para vocês conforme o andamento. Então, já troquei todos os eletrolíticos da placa principal, ok? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Depois tem que fazer a limpeza da placa, né? Mas agora o próximo passo é trocar esses eletrolíticos. Daí refazer as soldas dessa placa, refazer as soldas dessa placa. Aqui também refazer as soldas da placa desses leds do painel, né? Terminado isso, trocar os fios, né? Inclusive esses daqui, ok? E por último a limpeza das placas, né? E aí vou fazer os testes. E por último então a substituição do integrado. Ainda falta aqui também colocar mica nesses dois transistores aqui. Está aqui escondido aqui atrás dos fios, né? Acho que dá para ver ali. Então ainda tem um bom trabalho aí pela frente. E depois eu mostro aí as etapas. Então eu já terminei de trocar todos os capacitores. Ok? Aqui da plaquinha também. Certo? Já refiz todas as soldas daqui. Todas elas. Aqui também. Tá? Inclusive daquela plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha. Os dois capacitores que estavam aqui originais eram de 100 microfarads. Eu botei dois de 220. A mesma coisa eu fiz aqui. Acho que foram seis capacitores aqui, né? Com aqueles dois lá do cantinho, oito capacitores. Que eram de 100 microfarads e eu passei para 220, ok? Eles são capacitores exercendo a função aí de filtragem, tá? Porque aqui nós temos circuitos individuais. Então esses capacitores ficam bem próximos a cada circuito, né? Então eles estão filtrando aí a alimentação, ok? Eu vou trocar logo as micas, quer dizer, eu vou colocar micas, porque esses dois transistores estão nos dissipadores sem mica e sem pasta térmica. E aí depois eu vou trocar, vou passar para a troca dos fios, não é? E por último, a limpeza das placas, ok? Bom, eu já coloquei esses cabos blindados aqui. Na verdade aqui não eram blindados, né? Eram esses fios aqui, certo? Mas acontece que aqui, aqui é o controle de volume, né? Então aqui passa sinais de baixa intensidade. Então não tem como ser fio comum, tem que ser fio blindado. E eles vêm até aqui, olha. Vêm até aqui. Dois na chave e dois na placa, certo? E aí eu protegi a malha, né? Eu cortei a malha bem rentinho ao fio, a capa. E aí coloquei o termo retrátil para não correr o risco da malha, o restinho, as pontinhas da malha, né? Encostarem aqui, né? Certo? Fiz a mesma coisa aqui embaixo, tá? Eu agora já estou partindo aqui para a limpeza dessa placa. E aqui na placa dos LEDs, eu já fiz a limpeza, certo? Ela já está limpinha. E troquei esses cabos aqui, tá? Esse aqui ainda vai ser ligado às outras pontas dele aqui nas chaves. Em cada ponto desse daqui, ó. Nas cinco chaves, ok? Então esses aqui são os cabos aí da placa dos LEDs, ok? Que foram substituídos, tá certo? Então eu, quando tiver mais progresso, eu mostro para vocês. Então pessoal, a placa está limpinha já, ok? Algumas marcas aí teimaram e não saíram, né? Muitas décadas aí de verniz queimado, né? Então, algumas placas não ficam 100% perfeitas. Mas está bem melhor do que estava antes, né? Isso aí. Então eu vou continuar aqui, ok? Então, o negócio aí já está bem adiantado. Já fixei essa placa aí no lugar. Ela já está com todos os fios e cabos que levam nela, ok? Já dei uma organizada aqui. Claro que não está finalizado, né? Ainda falta trocar esses dois cabos, certo? Essa plaquinha aqui já está limpa, né? Como eu já mostrei. E já está também com todos os cabos e fios. E tem que ser ligado nela, ok? Bom, então, falta aqui também esses fios, né? Trocar esses fios. E aqui... Tirar esses fios desencapados aí para poder botar os cabos blindados, né? Certo? Então, depois aí eu mostro a sequência. Então, está trocado aí os fios, né? Que eram daqui, certo? Já está com os fios novos. Já prendi tudo com a braçadeira de plástico. Certo? E... Troquei também uns fios daqui, dessas tomadas que vem para essa plaquinha aqui. Entrada de alimentação. Né? Agora eu vou trocar, vou começar a substituição aqui desses fios. Certo? É... Aqueles cabos flats, aqueles dois que vinham aqui, Eu vou colocar por debaixo da placa. Tá? Porque aí depois vem o... O fundo, né? A chapa do fundo da caixa, do gabinete. E vai servir como aterramento. Né? Então, fica melhor esteticamente. E fica melhor para o equipamento. Né? Em relação a captação de... De ruídos. Certo? É... Esses jumpers aqui também. Esse aqui e esse daqui, olha. Eu também devo passar para debaixo da placa. Eu só não vou passar esses outros aqui. Porque senão eles vão ficar muito apertados. E no caso de precisar de ser feita uma manutenção, vai ficar complicado, né? Então, esses eu vou deixar aqui mesmo, desse jeito. Tá? Ok? Então, depois eu mostro mais aí. Então, eu já preparei aí os fios. Os cabos, né? É... Já tirei ali todos os... Os fios que eram desencapados. Então, eles vão ficar desse jeito aqui. Certo? E o maior... Vou pegar aqui. O maior vem por cima. Ok? Então, aí depois eu mostro aí para vocês. Já tudo prontinho. Então, eu já soldei aí todos os cabos blindados. Certo? Aqui não precisava porque... Aqui são saídas, né? Mas aí, para ficar tudo igual, né? Acompanha aí. Fica legal assim. Certo? Então, agora eu vou partir para a limpeza da placa principal. E colocar os dois cabos flats que faltam, né? E iniciar os testes. Ver se está tudo certo. E aí, depois partir para a troca do CI. Ok? Então, é isso. Na sequência, tem mais. Bom, então eu vou partir agora para a limpeza dessa placa. Ok? E aí, depois... Bom, vamos antes aqui dar uma... Ver como é que está, né? Eu já mostrei antes, mas... Sempre bom relembrar. E aí, depois... Ok, agora aqui no meio, né? Que eu não mostrei ainda. Bom, é isso. Ok? Então, depois aí eu retorno... Mostrando para vocês aí como é que ficou. Então, eu terminei aí... A limpeza. Não é? Deixa eu mostrar aí para vocês como é que ficou. Algumas marcas... Realmente não tem como sair, né? Não tem como melhorar. Muitas décadas aí de... De verniz. Excesso de verniz. Entende? Tipo essas marcas assim, olha. Isso aí não sai. Tá? Ok. A placa está limpinha. Aqui é uma chave, né? E aqui, antes de eu refazer as soldas, tinha muito verniz queimado, né? E... Bom, aí eu refiz as soldas. Aliás, antes de refazer as soldas, eu raspei o verniz queimado que tinha, né? E refiz as soldas. E aí, queima novamente o verniz, né? Mas aí eu havia reparado que não tinha ficado legal. As soldas não estavam boas. Então, eu suguei todas as soldas, né? Aí, raspei novamente o verniz queimado. E com a ponta do estilete, eu raspei os terminais. Conforme eu já fiz aí em outros vídeos, né? E aí, refiz as soldas. Ok. Agora está bem melhor do que estava antes. Né? Mas, infelizmente, as marcas ficam, né? Isso aí não tem como tirar. Ok? Mas a placa está muito melhor do que estava antes. Certo? Bom, agora eu vou soldar aí os cabos flats. São dois flats. Né? Conforme eu já mencionei. E aí, depois eu mostro para vocês. Então, eu terminei toda a fiação. Ok? Não falta mais nada em relação a... A fios. Ok? Então, eu tentei fazer igual as curvas aqui, né? Mas não consegui. E um outro detalhezinho é que, como está muito próximo à solda, né? A capa acaba derretendo um pouquinho, né? E acontece isso aqui, né? É uma coisa que é difícil de evitar. Em alguns casos eu consigo evitar, mas outros não tem jeito. Não fica um negócio muito bonitão, mas está bem melhor do que estava, pelo lado dos componentes, né? Aquela monte de fio que tinha. Então, é isso. O que falta agora? Fazer os testes, né? Se tiver, se tiver tudo certinho, não tiver nada de errado, aí fazer a plaquinha adaptadora para colocar o TL 074 no lugar do 4136 e finalizar. Ok? Mas esses testes ficarão para o próximo vídeo, tá? É onde eu vou mostrar o aparelho funcionando. Certo? Bom, então se você está chegando agora no canal, assista meus outros vídeos e se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha aí para ajudar. Se você não gostou, deixe seu deslike, mas o importante é participar. Caso queira, deixe seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Forte abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau.